Bem-vindos amigos do Faroeste, se você é como eu, um apaixonado por tiroteios, cavalgadas e duelos ao pôr do sol, então este vídeo é pra você. Aqui é o Washington Luiz e antes de falarmos sobre o épico Boat Killer, o pistoleiro mercenário, quero te convidar para conferir meus vídeos onde compartilho dicas e histórias sobre minha paixão, correr aos 50 anos. Sim amigos, nunca é tarde para começar a correr e eu estou aqui para te motivar, então depois de curtir esse Faroeste, não esqueça de assistir aos nossos vídeos curtos, tenho certeza que vai gostar. Desde já fico muito agradecido pelo apoio. Agora vamos falar sobre um verdadeiro clássico do gênero, Boat Killer, o pistoleiro mercenário, dirigido por Eugênio Martins. É uma jornada emocionante pelo deserto do Velho Oeste, onde os limites entre o bem e o mal se tornam tão turvos quanto o horizonte poerento. Nessa história, um foragido mexicano retorna à sua cidade natal, encontrando proteção inesperada de um destemido caçador de recompensas. Mas as coisas não são tão simples quanto parecem. Os habitantes da cidade logo descobrem que o passado sombrio do forasteiro pode vir à tona a qualquer momento. Prepare-se para momentos de tirar o fôlego com tiroteios eletrizantes, reviravoltas surpreendentes e personagens marcantes que vão te deixar na ponta da cadeira. E não é só isso, amigos. Boat Killer, o pistoleiro mercenário, oferece mais do que simplesmente ação com personagens bem construídos e uma trilha sonora excepcional. Este é um filme que vai muito além das expectativas do gênero. Então, se você é um verdadeiro amante do faroeste, não pode perder essa jornada épica pelo deserto do Velho Oeste. Prepare a pipoca, afie seu revólver e embarque nessa aventura com Boat Killer, o pistoleiro mercenário. E não esqueça de conferir meus vídeos sobre corrida, amigos. Estou aqui para te motivar a alcançar seus objetivos, não importa a idade. E que a estrada sempre esteja à sua frente. Um forte abraço e até breve!